SHUT UP AND SLEEP WITH ME COME ON WHY DON'T YOU SLEEP WITH ME SHUT UP AND SLEEP WITH ME COME ON UH-HUH AND SLEEP WITH ME SHUT UP EVE FEAR THE ROOM Quando você não-the floor-it stop� de ultro-a-beleza Aaaaaah legal Você não pode cocionar- deus safe-lhe to across Ah irado, iradíssimo Olha esse Caralho Então eu vou ter que calcular numa só, eu acho vai, dê nome, matei, matei meu amigo, ah, eu posso controlar, ó, eu ia, eu ia, para, beleza, para, beleza, agora vai, demônios, beleza, vambora, então Violeta está de volta na nave, né, ela está bem mesmo, né, ela está bem, ela me ajudou, me ajudou a encontrar o caminho de volta, Ah, ela está tão preocupada com ela Tá, vambora Ô, chefe Eu tenho um segredinho pra dizer Eu gosto muito dele ver violeta É mesmo? Por favor Eu prometo que você não vai contar pra ela, vis Beleza, vambora Irodebi esse gringo Irodebi Caralho, coitado Vai de nome Ai, não para não, cara O carinha fica triste com a do outro Vai, Verde Oh, Verde Tu eres de bis Tu eres o merro Da melhor, chafim Oi Now, stay close to me And close your eyes Come on Sleep with me, come on Why don't you sleep with me, shut up Ah Shut up, shut up, shut up Shut up Shut up And sleep with me, come on Why don't you sleep with me, shut up And sleep with me, come on Ah, and sleep with me, shut up Ah Ah, oh, oh, oh Vem, vem aqui, vem Hey Você tá bem, cara? Eu acho que seja, fim Eu realmente acreditei que eu poderia achar um caminho de volta pra nave É isso aí, beleza Vambora Isso é muito bom, Verde Uh Eu acho melhor Ir assim Vai, demônio Filha da puta Agora vem É isso aí, garoto Bate aí Ok, Verde Parece que você vai ter que dar o pulo do demônio É o pulo do demônio Tá me ouvindo? Pulo do demônio Ai, ai Beleza Bom, eu vou fazer o seguinte Oh, não pula ainda Não pula, porra Ó Quando eu falo pra você ver, você vem Um, dois, três e já Ah, seu merda Don't be afraid, my child You need to leave a faith Espinhos Que eu não sei falar inglês Rio e Spikes Corra com toda a sua força Isso, garoto Porra Agora fudeu Ai Ai Não Caralho, cara O que você fez? Ah, chafinha, eu não consigo Quando eu andar, tem que me mandar, chafinha Oxi Oh, tem que me mandar, chafinha Olha só Quase fui de cara no spin, chafinha Eu passei agora, passei agora Eu vi agora É isso, garoto Beleza Pode vir Sai, garoto Sai Fica aí agora, porra Caralho, que cagada Beleza, vambora, chafinha É nóis Beleza Ó, chafinha Que tal? São violeta Hum Ah Pegar algum Tem algum Costeiro, chafinha Oh Ah Hum Eu já meti a piroca Nela Você devia ser você mesmo Ah Obrigado, chafinha Oh my god Oh my god This is fucking epic What should I do? Beleza Fiz tudo certo Peraí, não vem não Vem agora Boa, porra I need to do it Do it Do it Do it Vai, Jesus Você consegue Eu vou ser um garoto menino I'm gonna do it Se duvida, Verdito Já vou conseguir Ai Olha, Verdito Tu não viu nada, é? Tu não viste nada Mô nervosito Estou e não conta pra Nilce Olha só Caraca Agora vai ter que Bom, agora vai ter que Duas vezes Peraí Oh my god Calma Manda a dola E fica parado Isso, garoto E agora Fedeu Manda a dola E fica parado Isso Peraí Manda a dola E para Manda Ai, eu sou um imbecil Eu sou um imbecil Eu sou um imbecil Porra, Nilce E cala a boca, hein E cala tua boca Porra, Nilce Hoje Eu esfaquei um frango E ele tá vivo ainda, né, Nilce? Agora tu passa, né, garoto? Oh, garoto Vai embora Isso aí Agora só falta eu Caraca Que eu tenho que voltar E fazer tudo de novo Caralho Cara, você tá de sacanagem, cara Não, acho que eu preciso Uma vez ir Peraí Ah, garoto Garoto Ele já foi embora Ah, chefei Só falta um Ah, obrigado, chefei Ah, obrigado Beleza Ai, meu Deus do céu Cara Ah, chefei Tá aqui de novo Eu vi você morrendo Então resolvi voltar tudo Sozinho E te esperar Beleza Caraca Como é que eu passei? Você viu, cara? Fica aí Agora você vai Aí, aí, para Quando eu digo, né, Nilce? Quando eu gozar Você para Ah, que delícia Obrigado, chefe Isso aí Deu porque você entende Ai, garoto 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 Quando eu falar Você vem Isso aí, para agora Agora Aí você fica Beleza Beleza Olha, chefei Essa instrução foi muito boa Entendi porra nenhuma Mas acho que era pra ir Não Não Sacanagem Agrícola Beleza Vamos para Já Minha cachaça O que você está fazendo Aqui, cara? Caraca Achei minha cachaça Escuta o barulho mágico Não está mijando não Mas Já fez Voltei de novo Foda-se Quer dizer Não sou eu que estou fazendo Sua voz, não, tá? Tudo mentira Eu estou O que eu estou Fazendo, né, meu? Eu estou Fazendo Um puzzle, né, velho? Eu quero um puzzle, né? Da minha vida, né? Da minha vida, né? É um puzzle Kennedy, né, velho? Filha da puta, cara Vamos parar de falar mesmo Fazer Muito fácil, chefe Muito fácil Como é que você não consegue passar, chefe? Muito fácil Filha da puta Caralho, cara Por quê? Ó, chafim Você perguntou do headphone Não achei teu headphone hoje, não Desculpa aí, chafim Olha, ele não quer ir embora Esse filho da puta Ele não quer ir embora Ele vai andar Ah, obrigado Beleza, garoto Ó, chafim Tu vai passar que nem eu, né? Claro, eu mando mais seguro De passar, né, garoto? Eita, boa Virei Virei É nordestino mesmo Oh, que delícia Então Você encontrou algo para consertar a nave? Depende de quanto ruim tiver, chafim Eu acho que sim, de qualquer forma É muito difícil, não, realmente Ah Então, boa O motor de teleporte dimensional básico O design é bem simples Nós fazemos aquilo Trabalhar direitinho Nós podemos Sem trabalho nenhum Sem problema nenhum Pra cá Vambora Meu Deus Finalmente Um teleportador Eu estava ficando preocupado Não posso até chorar Vou até chorar falando Antena está quebrada, chafim Isso vai ser mundo defesa Se consertar Não fica triste, garoto Eu sou só amigo Amigo estou aqui pra isso Bate aqui Opa, sem querer Fui embora também Olha só O Shiryu amigo Você é um Shiryu Filha O Shiryu amigo Caraca Ainda bem que eu não esqueci O Shiryu amigo O que está acontecendo? Pera aí Acho que tem que ir com o mui por cima Não tem não? Acho que tem Acho que tem E deve ter um Toguro ali O Shiryu amigo Cara Eu quero um Eu quero um Shiryu amigo Olha lá, viu? Olha lá Caraca, eu vou pegar o Shiryu amigo Com certeza Olha lá Caraca, cara Helicotis debis Pera aí Muitas cores Esse jogo é lindo Cara, esse jogo é lindo Lindo, lindo Sério, é muito bom esse jogo Pera aí Se eu usar Eu vou pra Ono Ah You gonna help me? Shiryu amigo Eu falei Eu falei que era o Shiryu amigo Agora eu tenho 16 de 20 Que delícia Opa You can do me? Seus Merda Eu quase toquei no bagulho Um eyes so blue Você é o blue Ou seja Você é o triste Oh não Capitão Você está preso aqui também Não, tá tudo bem Eu vim aqui te salvar Deixa eu me explicar tudo Seis horas depois O que? Eu entendo nada disso Ah, não se preocupe Me segue Vai tudo, tudo legal De verdade Tudo bem Então Você não precisa ser triste Eu não preciso estar triste Eu estou aqui Eu sou o Capitão E você é o Azulio Fala aí Azulio Beleza Eu falei tudo errado Ah, Gil Segura aí Eu vou te salvar, garotos Beleza Vou salvar o Azul Filha da puta Devolve meu amigo Porra Azulios I gonna save o me Eita Caraca Fudeu, cara Tá bom Estou sobrevivendo Holy shit Caraca Melhor parte do jogo Eu adoro esse tipo de coisa Caraca 60 segundos Tá de sacanagem Caralho 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 Ué Mal posso morrer Quantas vezes eu quiser Caralho Tá vindo do outro lado Agora E agora Botou tudo Fudeu, pô Pensei que eu Iria me fuder Caralho Nossa senhora Caraca Caraca Ai, caraca Eu sou ele capitano E eu vou salvar o Azul Custiu que custarem Meninos Cara, eu sou o mesmo Custiu que custarem Ai, caralho Eu não consigo sair dos 20 segundos Help me Help Oh my god Oh my god Caraca Peraí, garotos Peraí Caralho Caralhosa Porra Eu vou ter que escapar Indo pra dentro Dele Assim Ah Garotos Peraí Pulei por uns 15 segundos Vai É isso, garotos You can't do it me You can't do it You can't do it Agora Eu vou salvar o Azul Vai Caralho Salvei Ai Ui Que delícia Eu acho que eu vou ficar até o Red Me sinto tonto Passamos, garotos Passamos pelo túnel Do terror Bate aqui Psh Rio yimi Pfff Música 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 Legenda por Sônia Ruberti